Bom dia, bom dia, bom dia meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Bom dia! E a experiência de hoje é pelo Rio Douro. A gente vai fazer um passeio muito bacana por terra de Motorhome, não vai ser pelo Rio, mas acompanhando o Rio Douro e vai ser muito show de bola, a gente vai mostrar tudo para vocês. Então, se já gostou da experiência de hoje, pegue o converter, corre lá para a sala, chama a família, cachorro, papagaio, vizinho que não tem internet, porque a experiência de hoje vai começar. Simbora, simbora! E talvez você esteja chegando agora aqui no canal e não conheça a gente. Meu nome é Débora Andretta. E eu sou Eric Ribeiro. E aqui você vai encontrar várias experiências de viagem, de desenvolvimento pessoal, dicas de desenvolvimento pessoal. Dicas sobre finanças, economia, para você viajar mais e colocar o seu dinheiro numa rota financeira inteligente. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, assona o Balangudango para receber as notificações das próximas experiências. Simbora para o vídeo! Já chegamos aqui na nossa primeira parada, na verdade, né meu amor? Antes de chegar no destino final, que na verdade hoje tem vários destinos finais, tem vários pontinhos que a gente vai conhecer. Mas nós estamos aqui com a nossa super queridona, Bia Coelho. Olá! Que vai nos ajudar hoje, que é uma super queridona. E vai mostrar tudo para a gente. Está mostrando, está contando casas muito interessantes aqui. Já está contando de santo casamenteiro, de marca de bala na parede, já está mostrando o rio. Eu quero saber da comida, que você foi lá no nosso motorhome lá e comeu, né? Agora eu quero saber se vai ter comida. Vou oferecer aqui doce. Eu não gosto de doce, eu não gosto de doce. Vou oferecer um só para ver e um para comer. Um para ver e um para comer. Bom, eu vou ficar com os dois. Essa aqui é só a primeira parada. E onde que a gente está, que você não falou? Não, eu vou falar. Nós estamos em Amarantes, né Bia? Amarante, uma só. Primeira correção. Desde o início ele já está falando só Amarantes, Amarantes, Amarantes. Ela já está corrigindo. É Amarante não, é Amarante. Amarante, não tem S, não tem S, tá gente? E aqui a gente já está na beira do rio, olha só gente. Aqui é o rio Tamega. O rio Tamega. E já estamos aqui numa praça e aqui a gente já encontrou um negócio bem legal, né Bia? Você estava falando do santo casamenteiro? Sim, a igreja de São Gonçalo. E o que que tem de interessante sobre esse santo e sobre esse São Gonçalo aí? O São Gonçalo. Não é aquele seu achado ou três pulinhos, o São Gonçalo? Não, não. Esse é o São Longuinho. Você vê como eu entendi, hein gente? Eu entendo disso. Não é aqui. São Longuinho tem uma estanda em Braga. Tem uma estanda em Braga, mas não é outro lugar. Aqui o São Gonçalo é conhecido como casamenteiro das velhas. Casamenteiro da o que, Bia? Das velhas. É só das velhas? Dois novinhas não? É, Santo Antônio. Cada um tem um departamento. Até os santos aqui são nichados, rapaz. Santo Antônio começou a ficar muito sobrecarregado, mas eu preciso de assistente, preciso dividir as tarefas. Entendi. Aí ele recrutou São Gonçalo. E ele recrutou São Gonçalo, passou o departamento das senhoras para São Gonçalo, senhoras maduras para São Gonçalo, digamos. Sênior. É, é a Universidade Sênior. E por causa disso tem uns doces interessantes em honra São Gonçalo, em honra dele ser o casamenteiro das velhas que eu vou mostrar agora para vocês. E aqui nessa praça também, na igreja, né? Sim. Essa aqui é a igreja de São Gonçalo. Essa é a igreja. E a Alice me mostrou que tem algumas marcas de munição bala, né? Bala de uma guerra que aconteceu aqui, uma disputa entre as tropas francesas e as tropas portuguesas, quando Napoleão invadiu Portugal. E tentou conquistar, aqui aconteceu uma batalha muito importante, e foi uma resistência de 14 dias do exército português. Naquela ponte aqui atrás. Tem uma placa em homenagem aos heróis da batalha. Essa é a história, essa é a história que é legal. Napoleão não conseguiu conquistar Portugal. Por causa de qual rei? Rei Dom João VI, nosso Dom João VI do Brasil. Olha só. Porque a bichinha era muito espertinha, gente. Mudou para lá em 1808. E ele foi o único que conseguiu enganar o... Que enganou o Napoleão. Enganou os tropos de Napoleão. Ele amava... Fazendo amizade com a Inglaterra e com a França ao mesmo tempo. Olha só. Prometia amor para os dois. Safadinho. Uma herança histórica, né, gente? Não é verdade. A Bia falou, vou levar você ali para conhecer os doces. Doce, né, Bia? É, doce. Aí eu me deparo com a situação dessa aqui. Nada lá. Tem para todos os tamanhos e para todos os gostos. E não tem só um, tem vários. Olha só isso. Olha o formato do doce. Em homenagem ao santo casamenteiro. Já entendeu, né? Ó. Como que é chamado? É ferramenta... É ferramenta do santo. Ferramenta de São Gonçalo. Ó. O nome do doce é ferramenta de São Gonçalo. Qual que é a mais vendida? É essa ou essa? É todas. É todas. Depende, né? Olha só. Calma, gente. Tem uma especial. Olha. Olha a ferramenta do santo de São Gonçalo. Aí depende do milagre que você pede para o santo. Rapaz. Ou que você quer agradecer. Esse milagre aqui é grande, viu? Se é que vocês me entendem. Olha só que interessante. A gente está aqui na igreja de São Gonçalo. E a importância dele aqui para Amarante foi muito grande. As igrejas católicas, elas enterravam, tinham a honraria, né? Por exemplo, reis são enterrados na parte principal da igreja. E foi decretado pelo rei que nessa igreja aqui de São Gonçalo, apenas São Gonçalo seria enterrado dentro, no altar. Então, esse decreto foi tão forte que ele escreveu nas pedras, na coluna da igreja, dizendo que somente São Gonçalo poderia ser enterrado dentro do altar, dentro da igreja, no altar principal. Tamanha honraria. Não comi o doce do santo, que fique bem claro isso. E eu vou comer outros docinhos aqui, nesse lugar maravilhoso. Daqui a pouco eu vou mostrar mais imagem para vocês. Só para quem não conhece a Bia Coelho, ela é guia turística, tá? Aqui na região, ela faz toda essa região do Douro. E ela está nos trazendo uns lugares maravilhosos. E ela vai contar um pouquinho desse lugar, porque assim, aqui é muito bacana. E um pouco dos doces também. Só vou mostrar a vista que a gente está aqui. Olha isso. Maravilhoso, gente. Vamos agora para os doces conventuais, que não tem nada a ver com aquele formato. Mas por que conventuais, Bia? Porque eram doces feitos no convento. Ah, Bia. Pelas freiras e vantiosos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quais os doces que você gosta mais? Você gosta mais do doce do santo ou mais desse doce que a gente vai comer, Bia? Eu gosto mais dos doces conventuais. Deixei ela vermelha, deixei ela vermelha. Que doce é esse aí, Bia? Olha, nós temos cinco doces conventuais e um doce típico aqui da pastelaria. Esses são os conventuais. Temos Lérias, Papos de Anjo, Foguetes, Bolo de São Gonçalo e Brisas do Tâmega. Eita danada. Esse é o doce Mário. É um doce aqui preparado pela casa. Gente, maravilhoso. Esse é feito com gemas de ovo e açúcar. Com açúcar e gemas de ovo. E um pouquinho de açúcar em volta. Esse é feito com gemas de ovo e açúcar. Ou seja, tem ovo em tudo, né? Esse o creme de ovo é forte. Ele tem um gosto forte. Ele é muito... o gosto de ovo é muito forte, né, amor? Pra mim é. Mas eu sei... Não, pra mim também. Pra você também é. O Eric gosta de ovo, então. Os doces aqui, a base é o ovo, né? A base são ovos. Então tem que ter paladar pra gostar. Porque fica um gostinho de ovo no final. Estamos na beirada do rio. Aqui do rio Tâmara. É Tâmara não, né, Bia? Como que é? Tâmara, o rio Tâmara. É uma fruta o nome do rio. Tâmara, galera. Olha só o barulho. Olha só o barulhinho. E detalhe. É que eu não vou poder ficar mostrando, tá, gente? Mas o pessoal... Eu vou fazer só um giro aqui. Mas tem um pessoal que toma... Tomando banho aqui. Que é tipo uma praia fluvial. Olha isso. E a gente vai passar num passadiço. É como se fosse uma calçada no meio do rio. Muito bacana. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos embora. Vamos embora passar num passadiço. Pausa para selfie. Sabe o que é interessante nesses passadiços? A Bia tava contando que no inverno não tem como passar por aqui. Por quê? Porque fica com cheia. Fica muito alta a água. E aqui faz como se fosse uma queda d'água. Então fica bem bacana. Mas só dá pra passar no verão. Que é quando as águas estão mais baixas. Bom, meus queridões. Agora a gente tá passando num túnel. Como que é o nome do túnel, Bia? Túnel do Marão. Tem seis quilômetros de túnel. E esse túnel porta o quê, Bia? Essa é a formação rochosa aqui do norte. Que vem uma das barreiras naturais entre a região do Minho, noroeste, e a região de trás dos pontes, nordeste de Portugal. Ó, meus queridões. Estávamos aqui porque paramos nesse lugar maravilhoso. Ó, aqui a vista das vinhas do Douro. Olha que maravilha. Só que na hora disso aí... O que aconteceu, minha gente? Aqui é o motorhome parado. Vou até mostrar onde o motorhome parado. Está aqui. Vista maravilhosa lá. E aí o que acontece? Na hora de ligar o carro, cadê a bateria? Nada. Deu ruim. Travou. Alguma coisa está dando um problema. Mas aqui é tempo real, é vida real. E aí o que a gente está... O importante é o seguinte. Você está preparado para as situações que acontecem no seu dia a dia. Exatamente. Então, nós estamos preparados. Para quê? Nós temos o quê, meu amor? Se você não assistiu o vídeo de 8 coisas que salvam sua vida na estrada, essa é a hora de você assistir. Assistir, porque nós estamos parados na estrada, nesse cenário maravilhoso, no meio do nada. E não tem carro passando nesse momento. E não tem carro, não tem nada. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? Prepara. A gente está preparado. A gente vai pegar o nosso Jump Starter. e fazer aquela mama, aquela chupeta no carro. Vou mostrar aqui para vocês. Está certo? Agora sempre é a hora do coração. Vamos ver. Se vai dar certo ou não. Já coloquei o Jump Start lá. Vamos ver se vai dar certo. São 30 segundos, né amor? Que tem que ficar. Aê, boniteza! Quem disse que não funciona? Tá vendo? Você só precisa estar preparado para as situações que vai acontecer no caminho. Você vai estar preparado para tudo? Não, mas você consegue diminuir, minimizar os riscos e os perrengues que você vai passar no caminho, meu queridão. Então, é isso. É vida real! Hora do almoço! Né, meu amor? Nem se não há fome que eu já estou. Nossa, tem um calor, né? Aqui é muito calor, cara. Demais, demais a fome. Mas, ó, chegamos em um lugar bem bacaninho aqui que o Davi nos trouxe. A casa do Foz. Olha só, pergoladinha. Essa aqui é a entrada do lugar. E ali está o Rio Douro. Lá já está o Rio. Música Hora de comer, de almoçar. Ah, eu vou mostrar. Eu peguei um prego no prato. Eu acho estranho o nome, mas é um bife com ovo e batata frita. Vou mostrar aqui. É um bife com batata e vem um ovo em cima. Mas o ovo eu dei para o senhor Eric, que está comendo. E aqui tem uma curiosidade. No Brasil a gente come o quê? Arroz com feijão. Mas aqui é arroz de feijão. Eles cozinham o feijão. E quando está quase terminando de cozinhar o feijão, aí colocam o arroz. Espera aí, gente. Correção. O feijão é cozido separado. E quando está terminando de cozer ou de cozinhar o arroz, aí colocam o feijão cozido dentro e já deixa misturado. Segundo a explicação de Kátia, que nos disse como é que eles preparam esse arroz. Porque a gente no Brasil faz separado, né? Coloca a porção de arroz e do lado a porção de feijão. Acho que aqui também tem isso, mas esse aqui no caso é diferente. Olha só a textura como ele fica. É quase uma sopa mesmo. É uma sopa de arroz e feijão. Na verdade é essa. Eu adorava comer desse jeito quando eu era novo. É interessante, é bem interessante. É aprendendo em cada parada, né, meu amor? Cada viagem. E eu vou aprender a comer um panado. O que é panado, amor? É carne de porco empanada. Bom, meus queridões, deu ruim. Deu ruim. Não sei o que aconteceu. Usei o jumper starter. E deu certinho, funciona certinho. Funcionou super bem. Só que a gente parou aqui para comer. E o que aconteceu? Parou, de novo. Parou de novo. E sugou toda a energia do jumper start. O jumper start é para você dar mais de 10 cargas sem precisar carregar. Só que ele superaqueceu o cabo. Algum problema elétrico está acontecendo entre as minhas baterias. Eu não sei o que é. Alguma ligação entre as baterias? Não sei, a gente não sabe. Não adianta arriscar um palpite. A gente não sabe o que é. E aí, está aí, está aberto. Eu estou carregando o jumper start como meu inverter. Está carregando lá com as baterias estacionárias. Está dando certo. Só que toda vez que parar o carro... Para a bateria. E se ele suga a energia do jumper start, ou seja... Tem que ter tempo para carregar o jumper start também. Entendeu? Então, assim... A bateria chegou a 10. Então, eu tenho medo até de morrer minhas duas baterias. E assim... Até tem aquela questão... A gente está preparado. A gente sempre tem que estar preparado para... Quando acontece alguma situação. Porém, a gente não pode forçar a barra. Então, por exemplo... A gente fez a primeira vez. Deu certinho, bonitinho, tranquilo. A gente saiu e seguiu viagem. Veio almoçar. A segunda vez, a gente não vai agora botar o motorhome num morro. Que é isso que a gente ia fazer. A gente ia subir. Para ir num miradouro incrível. Para ter toda a visão do Douro. Mas a gente não pode forçar... Nem motor, nem bateria, nem nada. Porque se chega lá em cima e der ruim de novo. E a gente não tiver como... Não tem ninguém, às vezes, para ajudar. É o que a gente faz, né? Então, é melhor a gente resolver aqui a situação. Volta para casa. Em um outro momento. Depois que descobrir o que está acontecendo. E numa outra oportunidade, a gente volta a fazer a viagem, né? É assim mesmo. É, exatamente. Não adianta ficar nem triste, nem... Não, a gente está de boa. Mas eu também acho que tem o fator sol. Gente, está muito calor. Está 39 graus. 39? 39 graus a sensação térmica. Lá dentro está muito quente. Então, assim... A gente tem que ver o que está acontecendo. Se é só o fator calor. Que a gente já teve um problema com isso em Barcelona. Que superaqueceu os cabos. Superaqueceu tudo, exatamente. Enfim, a gente tem que descobrir o que é, mas a gente não sabe como está. Então, a gente vai decidir voltar, né? Para resolver o problema. Exatamente. Infelizmente, a viagem acabou por aqui. Mas a gente está bem de boa, está bem tranquilo. A gente vai tomar um suco, o negócio, esperar o Diaper Start carregar. Mas é isso mesmo, tá? Acontece, gente. A Bia... Está pensando que viajar, viagem de estrada, viagem de motorhome é só as mil maravilhas? Não, gente. Acontecem imprevistos. Acontecem situações. Peças se quebram e tem que ser repostas. As coisas acontecem. Você tem que estar preparado emocionalmente, fisicamente. A nossa vibe está de boa. A gente está bem tranquilão. A gente sentou ali, tomou uma cerveja. Vamos esperar. E é isso aí. Vamos ver. A Bia lá está tomando a cerveja dela. E ela como é guia. Tipo, eu acho que ela nunca parou. E ela conhece todo mundo. Ela já conhece tudo mesmo. Então, está bem tranquilo. É isso, gente. Até a próxima experiência. Essa não terminou tão. Mas está tudo bem. Faz parte. A gente aprende com ela. Simbora. E é isso aí. Hora de resolver. E tem o holandês. E super... Super se dispôs a ajudar. Mas eu acho que o sistema do carro dele é um pouco diferente. Porque é todo fechado. Toda fechada a parte da bateria. Então, o Eric está falando. Não, a gente espera mais um pouquinho. Não tem problema. Mas ele super se dispôs. Olha só que bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?